Bem amigos de Tramandaí, muito boa tarde pra você, um privilégio de Menção News estar junto com você nessa hora da tarde. Estamos em Tramandaí, no Litoral Norte, aqui na rua Mância Amaral, 1088, ou seja, bem pertinho da delegacia de polícia aqui da cidade, né? Nessa esquina, a delegacia de polícia civil do município de Tramandaí, que está interditada no momento pelos bombeiros. E aqui nós estamos na sala de apoio nessa operação verão, que já começou na praia, muita gente agora para o Réveillon. O que que acontece aqui? Essa sala de atendimento ao público, né, da polícia civil, nessa operação verão 2022-23, já começou hoje, né, e também sua equipe de policiais aqui na sala. Nessa operação de verão, né, o pessoal aqui junto, pertinho do lado da CE, a Mância Amaral e a ruazinha da CE, 1088, quase esquina com a delegacia de polícia. Perdão, essa sala aqui, ó, como os senhores podem ver, ela já entrou em funcionamento nessa operação de verão hoje, né, então, está atendendo em horário comercial das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 18h. Das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 18h, sala de ocorrência. Os senhores vêm aqui, os bancos, né, o pessoal vem aqui, trazendo algum documento, alguma coisa, para fazer ocorrências, né, então, automaticamente, esse tipo de ocorrência são as ocorrências de pequeno volto, né, o roubo, é, algum documento, é, de ocorrência que você perdeu. Então, documentos perdidos, roubo de pequenas causas, excelionato, acidentes de trânsito de pequenas causas, nada que passe pela Brigada Militar. Precisou fazer uma ocorrência na Polícia Civil, você se dirige aqui na Operação Verão, né, aberta das 8h ao meio-dia e da 13h30 às 18h. Segue a delegacia de Imbé, né, delegacia de Imbé, em frente à Coraza, da Polícia Civil, onde se encontra todas as equipes de verão, investigações e também lá para detenção de pessoas, né, pessoas que foram presas, né, quadrilhas, marginais, elementos que foram detidos, passa a delegacia de Imbé. Então, temos aqui, então, portanto, essa sala de apoio da equipe verão, junto, praticamente, pertinho da delegacia de Polícia Civil. Ocorrências, então, por favor, se dirijam à Mância Amaral 1088, que já está em vigor, essa sala de operações de verão da Polícia Civil. Obrigado pela companhia, mais uma informação do Dimensão News, que está junto com você. Dimensão News, verão 2023. Obrigado. Obrigado.